Pois é, o Rio Grande do Sul ainda sofre com as chuvas e inundações. E neste momento, a Igreja Católica se faz ainda mais próxima da população. Algumas paróquias se encontram alagadas. Mesmo assim, a Igreja segue empenhada em exercer da melhor maneira as virtudes da caridade. Alguns sacerdotes falaram com o repórter Emerson Tercegni. Cheia histórica, a maior dos últimos 80 anos. Danos incalculáveis. Com a Igreja, não seria diferente. A única paróquia de Eldorado do Sul teve cinco das sete comunidades inundadas. Historicamente, a cidade enfrenta dificuldades com enchentes. Uma pequena cidade com cerca de 40 mil habitantes. 90% da cidade foi atingida pela cheia. Já em Canoas, a primeira paróquia afetada pelas chuvas foi a do bairro Rio Branco. Igreja dedicada à Imaculada Conceição. A Imaculada, como nós estávamos conversando, é a terceira paróquia de Canoas. Ela tem 72 anos de história. E agora, com toda esta força também espiritual, assim vivida nestes anos todos, é o que nós vamos ter para poder seguir em frente. O mesmo drama também ocorreu na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Canoas. A água estava nos joelhos. Foi um momento muito difícil. Duas da madrugada, já no sábado, a água já me dava no peito. Até o momento, as fortes chuvas do Rio Grande do Sul atingiram 31 templos dos quatro vicariatos, ou seja, os setores paroquiais que compõem a Arquidiocese de Porto Alegre. Situação desafiadora, tanto para padres, quanto para os fiéis, que fazem parte desta igreja particular. Sem mística, sem espiritualidade, sem oração, nós podemos ser muito eficientes, mas corremos o risco de não captar aquilo que o tempo está querendo nos dizer e nos ensinar. Seja pela prece ou pela colaboração, contempla-se a generosidade capaz de não apagar a chama da fé de que um dia o céu estará azul e o sol voltará a brilhar. E apesar dos pesares, alegria, alegria em manter essa esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.